Seja bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem com você. Nesta videoaula vamos acrescentar mais uma melhoria na planilha de controle de estoque com leitura de código de barra. Vamos colocar a opção de gerar um PDF das informações do gráfico, ou seja, da tabela onde foi gerado o cálculo para que as informações fossem carregadas no gráfico. Como o gráfico é limitado a 25 produtos, a gente vai colocar a opção de PDF para que toda a lista possa ser verificada através do PDF. Pessoal, se você já está acompanhando esta série de videoaula, ok, pode prosseguir no vídeo. Se você não está acompanhando o desenvolvimento desta planilha desde o início, eu vou deixar abaixo deste vídeo, na descrição, o link para a lista completa de videoaula de desenvolvimento deste projeto. Sigam o link, iniciem a partir da videoaula 1 e vocês vão aprender a fazer esta planilha avançada e personalizada com a programação VBA. Ok, recados dados, vamos trabalhar. Para abrir a planilha no modo normal, clicamos em abrir, solicita a nossa senha, já abre a planilha normal do Excel. Então, desta tabela, a gente vai gerar o arquivo PDF. Esta tabela aqui gera o nosso gráfico. Então, se a gente tiver mais de 25 produtos, nós vamos poder visualizar todas as informações referentes ao estoque através do arquivo PDF. Vamos a guia desenvolvedor, visual basic e ao formulário gráfico, onde a gente vai trabalhar. Abrimos a caixa de ferramentas, vamos colocar mais um botão de comando do lado da combo box de opções de gráfico. Botão direito, propriedade, vamos mudar o caption para PDF. Podemos colocar uma mensagem aqui de instrução também quando o usuário parar o cursor sobre o botão de comando. Vamos colocar aqui gerar PDF da tabela do gráfico. Ok, deixa eu aumentar um pouco o tamanho desta combo box. Quando ele parar o cursor, aparece a instrução gerar PDF da tabela do gráfico. Prosseguindo, vamos escrever os códigos. Podemos até deixar um pouco menor este botão. Assim. Vamos colocar primeiro o sistema de tratamento de erro. OnError, go to Error. Se tudo correu bem, exit sub. Caso contrário, vai para a mensagem de erro, dois pontos, msgbox, abre aspas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas, dentro de uma mensagem vbcritical, que é a mensagem vermelha, vírgula, abre aspas, o título da mensagem, de erro. E dentro deste sistema de tratamento de erro, vamos colocar os códigos que vão gerar o arquivo PDF. Pessoal, para gerar e visualizar o PDF, precisa ter um programa de visualização de arquivo PDF instalado no computador. Se vocês não tem ainda, vou deixar abaixo do vídeo, na descrição, o link para um vídeo onde a gente explica como baixar e instalar o Adobe Reader para estar visualizando arquivos PDF. A nossa tabela está na planos 6, planos 6.activate e planos 6.select. Vamos selecionar a planilha. Nós vamos começar a seleção para gerar o PDF a partir da célula B4. Da B4 até a coluna H. Vai ser esse espaço que vamos gerar o gráfico. Vamos selecionar a primeira célula da tabela. Plan 6.range, abre parênteses, abre aspas, colocamos a célula, fechamos aspas e fechamos parênteses, ponto, range, ponto, select, selecionamos a célula. Precisamos definir para onde que a gente vai salvar este arquivo PDF que vai ser gerado. Para isso, vamos precisar de uma variável chamada caminho. E vai ser igual o que? This workbook.pet. Ou seja, no mesmo local onde essa planilha estiver salva, vai salvar o nosso arquivo PDF. E comercial, tecla shift, número 7, teclado, está ali o e comercial, abre aspas, o nome que vamos colocar nesse arquivo. Vamos colocar barra, ponto, vamos colocar barra pdf, ponto, pdf, que é a extensão do arquivo, que é do tipo PDF. Ok? Temos o caminho para onde a gente vai enviar o arquivo PDF. Prosseguindo, precisamos selecionar a área onde a gente vai gerar o PDF. Para isso, vamos fazer o seguinte, selection, selection, ponto, end, selection, ponto, end, abre parênteses, xldow, end, xldown, para descer até a última célula com o dado e selecionar, para descer. Descendo até a última célula com o dado na coluna B, que a gente selecionou a célula B4, nós vamos deslocar toda esta seleção até a coluna H. Para isso, a gente vai utilizar este código aqui, intersect, intersect, abre parênteses, selection, ponto, entire row, entire row, vírgula, range, range a célula. Nós vamos definir que é para selecionar, abre parênteses, abre aspas, da coluna B, dois pontos, até H, considerando a posição que estiver na coluna B. Fecho os dois parênteses, ponto, select, então selecionei a área. Ok, seguindo, range, abre parênteses, selection, vírgula, selection, novamente, repete duas vezes a palavra select, ponto, end. Ou seja, agora a gente vai subir com esta seleção. Já vou demonstrar lá na planilha para ficar mais fácil para vocês entenderem. O xlup é para subir com esta seleção até o nosso cabeçalho. Fecho os dois parênteses, ponto, select. Vamos fazer lá na planilha o que a gente fez aqui via linhas de código. Então a gente fez o seguinte, descemos até a última célula com o dado, deslocamos até a coluna H e subimos até o limite do cabeçalho. Então este procedimento que a gente fez via código. Já temos a seleção de onde vai ser gerado o PDF, vamos gerar o PDF. O que a gente vai fazer, vem do selection, ponto, export as, export as, fixed, fixed, format, type, format type, dois pontos igual, xl, type, pdf. Ou seja, o formato pdf. E a gente vai salvar. File name, dois pontos igual, dão um espaço e coloquem em underline para descer para a próxima linha. E continuar escrevendo o código, porque é toda uma mesma linha de comando. Vamos continuar na mesma linha. File name vai ser igual. Vai ser igual, vai mandar para onde? Para a nossa variável, caminho. Vamos pegar ela aqui. Vai mandar para o caminho ou o endereço dentro do computador. Vírgula, quality, quality, dois pontos igual, xl, quality, standard. Estandard, vírgula, novamente, underline para descer para a próxima linha, xl, quality, standard. Include, doc, properties, properties, dois pontos igual, a true. Vírgula, ignore, case, ignore, print, ignore, print, print, áreas. Dois pontos igual, a falsa. E para abrir o arquivo depois de gerado, open, after, publish. Publish. E o publish tem um h no final. Dois pontos igual, a true. Aqui é para publicar o arquivo no final. Depois de gerar, vai abrir o arquivo com o programa de visualização de arquivo pdf. PDF, o meu ignore, deixa eu ver aqui, ficou ao contrário, ignore, ignore, sim. Ignore, print, áreas, igual a falsa. Ok, agora está correto. Vou dar mais uma verificadinha. Include doc, properties, propriedades do documento, igual a true. Vamos testar. Se tiver algo de errado, a gente corrige. Vamos escolher uma opção de gráfico. Queremos gerar um pdf da tabela onde foi calculada as informações que veio para o gráfico. Clicamos sobre o nosso botão de comando. Vamos aguardar que ele vai abrir o documento. Lembra que a gente colocou o comando para abrir após a geração do pdf. E aqui está o pdf da tabela. Mas perceba que aqui estas colunas vazias contém as informações de soma. Vamos precisar colocar um comando para limpar estas células antes de gerar o cálculo. Vamos fechar e vamos corrigir este probleminha. Vai estar gerando o pdf. Vamos colocar os comandos para limpar a célula c5 até h5. Vamos colocar nesta combo box, antes de todos os comandos. A gente vai limpar aonde? A plan 6, ponto range, abre parênteses e abre aspas, célula c5, fecha aspas e fecha parênteses. Ponto vale, vai ser igual a aspas dupla sem nada dentro, que é vazio. Ctrl c, Ctrl v. Depois vamos para a célula d, que é onde recebe outro total. Depois dá d, linha e. F. G. E por fim, a célula h5. Limpamos todas as células que recebem o cálculo referente ao total. Vamos testar novamente. PDF. Ok, agora ficou o total somente na linha onde foi feito o cálculo. Não facilita o entendimento. Se a gente tiver aqui uma lista, vamos supor, 100 produtos, vai gerar o PDF de toda a lista. Então, a gente vai ter uma relação certinha quanto que tem em estoque de cada produto, de todos os produtos cadastrados na planilha. Não estaremos mais limitados à quantidade de 25 itens lá do relatório que vem no gráfico. A gente tem a opção de imprimir também. Vamos centralizar esta informação aqui, o resultado, para ficar um pouco melhor posicionado. Ok. Deixa eu ver, tem mais um ponto para a gente melhorar nosso projeto. Vamos aqui no login, vamos clicar sobre t-user e no evento change, vamos colocar que vamos copiar o nome da textbox, t-user vai ser igual o case abro parênteses t-user.text ou seja, vamos colocar como padrão que vai ser sempre caixa alta e vamos centralizar as informações. Vamos procurar e vamos deixar no centro. Ou seja, sempre que eu digitar o usuário, ele vai ficar no centro do objeto textbox. Ok, pessoal. Mais uma melhoria inserida na nossa planilha. Está ficando aí show de bola. Se vocês desejam aprender a partir do zero, siga no link abaixo da videoaula para a lista completa de vídeo de desenvolvimento desta planilha. Gostaram do projeto? Estão gostando do desenvolvimento dos formulários? Deixa o like de vocês aí na videoaula. E até o próximo vídeo. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.